Fala galera, beleza? Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo porque, mano, hoje vai ser um vídeo muito zoeiro daquele jeito, né? Porque tamo com aquele Tricones, daquele jeito, tamo com o Manedinho É nóis, bate aí, véi É isso aí, o Lucas, né? É o Lucas, né? E o Joãozinho lá, vegetando lá em cima, lá Vegetando, olhando o horizonte E aqui, mano, é essa rua aqui, ó, com essa curvinha linda aqui que a gente vai mandar uns Drifts muito louco com esse Tric aqui hoje porque hoje vai ser o dia, mano, o dia, véi Quer ver, ó, não sei se dá pra subir aqui, ó, dá pra ver, mano A rua não é tão grande, mas, tipo, pô, já dá pra mandar um Drift lindo ali naquela curva, véi Já dá pra se matar, né, véi? Ó, vai ser da hora, hein? Tá aí os piá Daqui a pouco o meu pai vai chegar aí, com a carretinha, porque ele não vai ver a pézão E é isso, mano, deixa o like no vídeo e se inscreve pra nós, é nóis Vamos dar-lhe pesado aqui, ó, o Edinho já desceu uma vez, mano, ó Haja a perna hoje, haja a perna Pesada, vou ir agora, mano E é isso, ó, o Pesadão já tá lá gravando Tá chovendo, mas tá de boa, tá de boa 3, 2, 1, hein? Que desgraça! Foi! Tá bom! Tchau, ó, ó, ó Ah, mano, que doido Ah, Safiazana Ó, de primeira aqui já mandei um drift muito lindo Ó, curti essa rua, na moral Vou vir aqui sempre agora Muito da hora, mano Ó, faz um drift lindo aqui E pega uma velocidade enorme Chama então, mano Chegou a vez do Jôzinho Vai aí, ó De primeira, já vou logo avisando Que essa aqui tá muito mais legal do que a minha rua lá, por exemplo Então, mano Pega a câmera aqui E seja o que Deus quiser Fez, e foi Aí, agora é sim, mano Ó, o cara chegou com falta de proteção aí, mano Ó, primeiro dia hoje vai dar um rolezinho de trike, né? Claro, né? Ó, daquele jeito Ah, até saiu o negócio lá A bandeirinha, deixa fora aí Ó lá Daí, pai Chegou Tá Só o pó na coluna mesmo Agora chegou a vez do Lucas aí, ó Ó, deixa fora, deixa fora já Olha lá Ô, Braia Vai! Nunca, nunca Ah, meu Deus Meu Deus, meu Peraí Meu Deus, mano Ô, o bagulho é foda, mano É foda, mano Nossa Nossa É, mano Não tem como Bem-vindo, bem-vindo Foi Eita porra Tem que pegar o jeito, Pia É muito É jeito Olha aí, Piazada É só pegar o jeito do negócio, mano Que Que nem a primeira dele Tá ruimzinho, mas Ó lá É questão de prática, mano Que nem eu, mano Eu desço aqui Estralando o negócio, tá ligado? Engraçado que tá até solto Olha o resultado Cadê? Ó, só as duas pernas ainda Aqui Ah, louco, velho Não, é prática, Piaz Não adianta Nossa Boa, sem dó Sem dó Bate Nossa, treino louco, pesado Não tem como Meu quilo já deu no meu quilo, velho Não tem como Piazão, o que que foi aquilo, mano? Eu pensei que você ia ter uma lombada ali ou pressioninha? Caraca, velho. Eu olhando pra vocês assim, tá ligado? Foi tranquilo. Foi, ó. Eu acho que eu pus o meio fio ali. Você jogou no meio fio ali. É, foi isso. Eu entrei demais. Era pra jogar. Comenta aí mais ideias, mano. Eu quero fazer umas ideias muito da hora, tipo... É que aqui não dá, mano. Mas eu imaginei, tipo... Imagina desse esse aqui vendado, cara. Mas não é impossível. Tipo, tem que ser numa rua... Sem nada. Sem meio fio, sem nada, tá ligado? Tipo, largona. Daí dá certo. Mas... Comenta aí embaixo mais ideias. O que a gente faz, mano? Na chuva, qualquer coisa. Qualquer... Qualquer pira a gente faz. Só venha. Só venha. Eita, caralho. Ó o Brad, encosta. Mano, o que que foi isso? Ó o chinelo. Caralho. Cara, quando você fica assim... Tipo, você joga com tudo. Joga com tudo, dê-lhe e volta. Daí o pô, viu? Vou me jogar com tudo. Joga com tudo. A bandeira! Porra, mergue. Muito bom, maluco. Ah, mano. Na moral. Olha isso. Na moral. Olha isso, cara. Por que que eu tava gravando justo agora, mano? Foi o primeiro. Viu? Eu falei pra você usar capacete. Ah, mano. Você tá de zoa, mano. Você tá de zoa comigo. Por que que eu não tava gravando justo agora, mano? Ah, não. Ah, não. Levanta, levanta. Machucou, cara? Caiu na grama, ainda bem. Segundo que caiu, mano. Primeiro foi meu pai. Aí, aí. Aí eu gostei, né? Aí eu gostei. Vamos lá. Eu gostei. Vamos lá. Glória a Deus. Tu vai. Vai. Dois, um. Vamos embora. Guarda devagar. Guarda devagar. Mano. Mano, não creio nisso. A segunda vez. O que é que eu parei de gravar? Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. Oh, fucking bitch. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Agora não é possível que você não machucou. Não, só Deus do céu. Nossa, mano. Oh, na moral. O cara embalou mais forte que não sei o que, cara. Me... Eu tô chorando, cara. Meu Deus do céu, cara. Ah. Jesus amado. Oh, cara. Você jogou demais pro meio fio, cara. Oh, shit. Foi muito bom. Cadê o saudade? Oh, tem o recinho ainda. Tem o recinho. Ah, não. Tururu. Tururu. É o Brian. Tururu. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Por essa eu não esperava, velho. Dois tombo. Dois. Oh, rapaz. Dá pra ir dois aqui, mano. Tá bom? Eu vou? Ó, o Brian. Uhul. É pesado. Deu... Deu... Tamo aqui na agenda de mecânica aqui, velho. Ó. Um monte de negro em cima do trike tentando arrumar. Meu Deus. Outro lá se matando por causa do borrachudo. Outro ralado. Outro ralado. Outro apertando. O PVC fora. Tudo fora. Meu Deus do céu, mano. Uau. Sá. Ô. Eu acho que... Moeu o rolê. Tá tudo frouxo aqui, mano. Sério. Eu jogava assim, ó. Ele foi até mais que o normal. Tem que andar com chave nele pra funcionar bem. Mas curtiu? Top. Top demais. Ó, cheio dos bichos aqui, velho. Curtiu? De bola, mano. Ó. Ó, pelo menos não caiu, né? Não caí, não caí. Valeu, mano? Tá de boa. João. Curtiu? Cara, foi da hora. É, já andou muito já, né? Que jeito. Ó, pela segunda vez, tô ótimo. Tirando os ralados. Não, tirando os ralados, tá tudo bem. Tá ok. E... Quero ver só no vídeo, bum, bum, tô lindo. Tá lindo pra todo lado. Mas, ó, a rua aqui é bem massa. E é isso, mano. Vocês querem mais vídeo de começo aqui, ó. Mais tombos, tá ligado? Mais... Mais conteúdo e pessoas caindo. Deixa muito like aí no vídeo. E é nóis, mano. Lança desafio pra nutrar. Que assim, ó. Qualquer coisa. Desafio pra qualquer coisa. É nóis, mano. É mais disso aqui, que não tem ninguém. Deixa o like no vídeo. E é nóis. Valeu, falou. Falou. E é nóis. 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 Obrigado.